Antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado muito rápido. Esse vídeo faz parte do programa Curso a Céu Aberto, que traz cursos inteiros, completos, de arte, de criação de personagens, de criação de quadrinhos, tudo isso acessível para quem quiser assistir. Porém, tem uma forma de você contribuir para que esse projeto possa continuar acontecendo através do botão Valeu. Em cada um dos vídeos você pode dar uma pequena quantia ali, isso faz com que esse projeto possa atingir mais pessoas e possa chegar a pessoas que realmente não têm condição de fazer um curso como esse. Na home do canal Evolução Diária, você vai encontrar um vídeo onde eu explico exatamente o funcionamento do Curso a Céu Aberto. Agora, tem uma boa aula. Eu vou agora dar uma avançada no vídeo, vou continuar fazendo aqui porque agora o trabalho é braçal, não tem muito mistério. Daqui a pouco a gente se fala. Nesse trecho aqui, eu fiz um zigue-zague ali de propósito para mostrar uma outra ferramenta que é interessante quando você quer dar uma suavizada em alguns pontos. Essa ferramenta está aqui também junto com essa shaper e está aqui embaixo, a ferramenta suavizar. Então, você vai selecionar onde você quer suavizar, no caso, essa linha. Vou selecionar a ferramenta ali, suavizar, e vou passar aqui, passar por ela. Ela vai reduzindo os pontos a ponto de... na missão de, enfim, deixar aquela área um pouco mais suave com relação às curvas, com relação à quantidade de pontos. Cada pontinho que você traz, ele pode mexer no caminho dessa linha. Então, por exemplo, essa área aqui, pode ver que tem vários pontinhos e ela poderia ser reta. Você pode fazer isso aqui e ela já dá uma boa limpada aqui, né? Cuidado para não viciar nesse tipo de ferramenta, senão é mais fácil você fazer com caneta, né? Criando os pontos diretamente ali. Aqui é mais para dar aquele toque, aquele tempero, assim, de tirar um pouquinho do excesso e deixar a coisa do jeito que você gostaria, tá? Então, eu continuo aqui. Opa! Selecionar fora, né? Você viu que ele... Como eu continuei daquele ponto ali que estava selecionado, ele entendeu que eu queria modificar o caminho ali. Mas, na verdade, não. Só quero um novo caminho aqui. Por isso que eu retornei. Reduzi um pouco o tamanho do pincel para fazer esse traço. Não quero ele tão grosso quanto o contorno de fora. Ok. Botei o tamanho do pincel original para fazer os detalhes aqui da camisa, do colete. Vou aproximar ali, arrumar esses pontinhos. Beleza. E agora tem esse braço aqui, desse lado. Beleza. O contorno principal dele está criado. Agora eu vou colocar os espinhos. Então, eu vou bloquear essa camada. Vou criar uma nova camada. Vou escrever aqui espinhos. E vou fazer aquele esqueminha lá. Então, sem me preocupar se ele está passando. Aqui, a única coisa que eu tenho que me preocupar são nas bordas. Porque como eu não vou usar o traço da pele dele, então eu tenho que criar um traço ali de contato para ser apagado. Enfim, não vou colocar todos aqui porque já deu para sentir o esquema, né? Percebeu o esquema. Agora eu vou usar a ferramenta ali do Shaper. E limpar essas linhas. Agora eu vou travar essa camada também. E eu vou apagar, deixar de visualizar o nosso esboço. Porque agora a gente vai colocar uma cor base nesse carinha aí. Tá bom? Tá bom? Tá bom?